Obedecendo o decreto número 11.590 de dezembro de 2021, publicado na edição 867 do Diário Oficial do Município, os pontos facultativos de carnaval serão mantidos este ano. Desta forma, não haverá expediente na Prefeitura entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, com as atividades retornando apenas na quinta-feira, dia 3. O decreto exclui serviços de atendimento emergencial de saúde, coleta de lixo domiciliar, vigilância, fiscalização de obras públicas e particulares, cemitério, velório, varrição de ruas e servidores municipais que forem convocados por absoluta necessidade de serviço. Legenda Adriana Zanotto